Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, um mundo beta e toda a quantidade de churume Está no ar mais um FulsaCast, o seu podcast Salve, salve, McDowell. Estou aqui neste canal horrível que é o FulsaCast De um cara que se prende aos prazeres da vida Eu vou ensiná-lo, todo o meu conhecimento Red Pill Ensiná-lo a se encontrar através da meditação ativa Eu que abri mão de comer vaginas e tudo mais Na época que eu era um integrante de banda de rock E hoje estou aqui para ajudar vocês no desenvolvimento pessoal Feliz seu clube do homem independente E é isso aí Aquele abraço E over and out E essa música tem no meu SoundCloud Baixa aí, sublinhada Over and out Vamos lá todos Aqui quem fala é o povo Estamos aqui para mais um FulsaCast, o seu podcast Começamos daquele jeito Mandar um abraço aí pro tiozão Antigo tio McTel Provavelmente ele não vai ouvir isso daqui Provavelmente ele vai achar um chorume Pior, nem um chorume ele vai achar Pior que o lixo ele vai achar Mas mesmo assim eu mando um abraço pra ele Por isso nós temos que ser humildes Temos que ser gratos Tem vídeo lá no canal dele que é bom Aí vai de cada um Quem quiser comprar o negócio dele Sei que sabe se o dinheiro é seu Sei que sabe o que é melhor pra você E é isso aí minha gente Lembrando vocês que é o meu podcast Pera aí, meu? Mas você não fala que é o seu podcast? É, eu falo que é seu Mas é meu também É, pode ser seu também É, essa loucura aí Mas vocês vão pedir a senha Eu não vou dar Mas mesmo assim é de vocês Não sei se vocês vão entender isso Não sei se vocês vão ficar loucos Mas enfim, é seu também E é meu também E é isso aí E chega de conversas esquizofrênicas Aqui nesta budoga Isso aí Lembro também que eu tenho o blog Que é o funsabeta.blogspot.com Funsabeta sem o cedilha Estou também no Facebook O Funsacast Até quando eu não sei Até quando o tio Zuki Me deixar lá Aí eu não sei Agora Também estou nos feeds Agregadores de podcast Tanto no Spotify Quanto no iTunes Quanto no Cashbox Quanto no Google Tem no Google Podcast Alguma coisa assim Enfim Você pega o teu aplicativo Procura lá Funsacast Aí se você quiser Dar aquela incrementada Na busca Você pro o seu podcast Aí você vai achar o seu podcast Obviamente E você vai abaixar Todos os episódios Abaixar Abaixar Só se for as carças Mas é isso aí E eu vou dar aqui Uma ênfase Que eu tenho também O BitChute Que é o backup Do Yutoba E eu vou dar ênfase aqui Eu vou explicar já já Minha gente Eu só tenho Quatro inscritos lá Dá aquela força Lá no BitChute Que é o BitChute.com Barra Channel Barra Funcacast Sem o Cedilha Óbvio E por que que eu estou dando A ênfase Neste No BitChute Eu vou provavelmente Colocar a imagem De fundo Aqui na tela Do vídeo Aqui Porque eu recebi O primeiro Strike Do Youtube É Agora o Funcacast Que incita O ódio Entre as pessoas É Eu já recebi Essa pancada Recebi o e-mail Aqui O meu vídeo Que aconteceu Isso foi Retirado E é pra você ver Qualquer coisa Que O quão a gente Não tem liberdade Principalmente homem Essas mídias Progressistas Turma Lacração Que está Procurando Os cantos Mais obscuros Da internet Procurando por Racistas Machistas Homofóbicos Para humilhá-los Para destruí-los E para ficar Com todos Os louros Da vitória É Esses caras Não perdem tempo Aqui Para quem não sabe Foi o Funcacast 31 Que tem lá no BitChute Está lá ainda Provavelmente É porque eu falei Lá sobre Alienação parental Que eu Dei uma opinião Meio Controversa Mas depois Eu falei Que não faça isso É só o que eu penso Mas vai que eu falo De novo Aí corta de novo Aí fera Tudo Pois é Minha gente O Yutoba Está um cu Como diria O outro E eu vou ler O conteúdo Aqui no E-mail Que eu recebi Eu Para falar a verdade Eu não estava Com vontade De gravar podcast Estava meio Sem inspiração Aí aconteceu isso E também aconteceu Outra coisa Que Vou falar Mais pra frente É todas Essas emoções Que vivemos Este bostil Baronil Aí eu abri O meu e-mail Aqui eu vi O título FunsaCast Seu conteúdo Violou as diretrizes Da comunidade Do Youtube E foi removido Olá FunsaCast Nossa equipe Analisou seu conteúdo E infelizmente Foi constatada A violação Da política De discurso De ódio Removemos O seguinte Conteúdo Do Youtube É o FunsaCast 31 Sabemos Que isso Pode ser Frustante Mas é importante Que o Youtube Seja um lugar Seguro Para todos Ou seja Que vocês Pensem Igual Que vocês Sejam Um NPC Que pensem Lacração Engraçado Os Felipe Neto Da vida Fala que Pra matar Bolsonaro Não acontece Nada Canal Grande Não acontece Nada Se o conteúdo Violar nossas regras Ele será removido Se você acredita Que foi um engano Conteste a decisão E faremos outra análise Continue lendo Para mais detalhes Aí tem a figurinha Aqui ó São quatro figurinhas De um árbitro A primeira No árbitro Com a pito A segunda Com o cartão amarelo O terceiro Com o cartão laranja E o quarto Cartão vermelho Tá fora Aí Essas Três últimas Estão mais apagadas E a primeira Está mais nítida De que maneira Seu conteúdo Violou a política Conteúdo que glorifica Ou incita a violência Contra outra pessoa Ou outro grupo De pessoas Não é permitido No Youtube Também não permitimos Qualquer conteúdo Que incentive o ódio Contra outra pessoa Ou grupo de pessoas Com base Em seu pertencimento A uma minoria A minoria Não pode Vendo essas mulheres Falando mal de homem Aí Querem humilhar Querem desgraçar A vida do cara Pode Não é discurso de ódio Tá bom Tá bom Revisamos o conteúdo Educacional Documental Artístico E científico Caso a caso Exceções limitadas São feitas para conteúdo Com contexto suficiente E apropriado Em que a finalidade Da publicação É clara Um link de saiba mais Que eu não vou clicar Como isso afeta O seu canal Como essa foi Sua primeira violação Das diretrizes Enviamos apenas Uma advertência Se isso acontecer Novamente Seu canal Receberá um aviso E você não Poderá usar Os recursos Como um envio De vídeos Postagens Da comunidade Ou transmissões Ao vivo Por duas semanas Se comporta Se não vai levar Palmadinha No bumbum Próximas etapas Queremos ajudar Você a continuar No youtube O Para isso Você precisa Compreender As diretrizes Da comunidade E como funcionam Os avisos Verifique Se o seu conteúdo Está em conformidade Com nossas políticas Se Depois dessa análise Você concluir Que cometemos um erro Entre em contato É possível contestar A decisão Neste link Agradecemos a atenção Equipe do youtube Ai Dondoc E ai Eu contestei Eu já estou Meio sem esperança Mas eu contestei Vamos ver O que eles respondem Eu coloquei assim Que o canal É conteúdo Mais humorístico Tal 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 E que vocês Façam o melhor julgamento Tal 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 Embora Provavelmente Não dê nada Embora Provavelmente Eu continue Com essa advertência Eu ir embora Provavelmente Eu perco O canal O povo é malvado O bicho O povo é malvado Cara Enfim Eu estou aqui Aguentando Não sei quando Obviamente Tenho E é por isso Que eu ressalto O BitChute Que está aqui Para ajudar Para ser o backup Aqui lá É um lugar Sanctum Que você pode Falar a merda Que quiser E eu só Estou com 4 inscritos Do meu BitChute Portanto Eu peço Que se inscreva lá Caso Aconteça Deu 1 bi No Youtube Eu tenho 129 inscritos No Youtube Um abraço Para todos vocês Que estão Dando essa força Obviamente Que eu não vou postar Todos os vídeos O último Funsa Cash Que eu tenho aqui É o 19 Aí eu tenho Repetido aqui Que eu Sincronizei com o Youtube Aí ficou bom Repetindo Enfim Se você quiser Ouvir os podcasts Anteriores Tem um feed Também Um feed Eu upei Todos Desde o primeiro Que eu Estava falando Que nem um autista Não que eu mudei Assim Mas Estava falando Que nem um autista No primeiro E é isso aí Vamos a outro tema Que aconteceu Que deixou Nosso Brasil Em polvorosa É a libertação Do ex-presidente Molusco Poder da língua presa Companheiro Sim meus amigos A prova definitiva De que O Bostil É uma bosta É um esgoto A céu aberto Por causa de Meia dúzia De engravatados Que ganham Muito Muitíssimo E você Paga pra eles Eles decidiram Revogar a prisão Em caso De segunda instância E por conseguinte Conseguiu libertar O Molusco Libertou também O nosso O José de Seu Puta merda Hein E mais E mais algumas Coisas da Lava Jato E o que o Moro Fez Está ruindo Graças a esses Filhos de uma Kinga Eu ia falar E eu ia falar STJD Aí tem a jornalista Tem a jornalista Na Goebbels News Lá Que Já Deu um erro E rolou Ex-presidente Bolsonaro E Bolsonaro Ficou puto E é isso aí Minha gente Como vai ficar Nossa economia Como vai ficar Nosso país Mais pra frente É complicado Aí aqui Abrindo O Chorume Aqui Chamado Wall Esse é uma merda Esse portal É uma merda Sem mencionar Molusco Bolsonaro diz Não dê munição Ao canalha De certa forma Está certo Assim Aí tem Deve retomar A agenda Da corda Candidatura Lá Começou Agora Agora aguenta Coração Como diria O outro Ah Vamos matar O molusco Vamos limpar Nosso país Essa escória Tá bom Mata o molusco Aí ele vira Um mártir Aí Meu amigo Aí Nossos queridos Bolsominos Está fodido Aí a Imprensa Consegue Mudar Essa Narrativa Porque Ela Tem o tocador De berrante Aí ele se fode E é isso aí Vamos ver Estou vendo aqui A notícia Do esporte O chimpa Deve estar Em polvorosa Um abraço Chimpa Está tudo Alegre O salvador Dele O cara Paga Um pão Com mortadela Para o governo O governo Devolve migalhas E ele acha bonito Comer migalhas Quando que ele podia Comer o pão Com mortadela Se bem que Esse exemplo É meio Esquerdista Sei lá Bom É aquele A tríade Do JPBF Para se dar bem Concurso Medicina Aeroporto Se bem que Concurso Está começando A balançar Porque o nosso Querido Paulo Guedes A waifu De muita gente Quer mudar Quer retirar Estabilidade Quer dar Uma enxugada No salário De quem É concursado Isso ele não faz Para quem Tem cargo Em comissão Não Ah pra que Coitadinha Ele não faz Isso Para quem Tem super salário Ele não faz Isso Para deputado Que está lá Em Brasília Que trabalha Três vezes Na semana Isso é Se trabalha Isso Não tem coragem Não tem coragem Cada dia a mais Penso Que a única solução Para esse Bostil É juntar A população Invadir Brasília Invadir O congresso Limpar O congresso Tacar Uma bomba No congresso No congresso E no senado Para sermos Justos E no STF Também Ai Que eles Cagam Para a constituição Ai Eles são os defensores Defensores Uma ova E por sinal Essa constituição Também é cheia De churumica Ai Tem direito Eu não sei o que Não tem direito Daquela lacrada Deu aquela lacrada Deixou os outros Escrever A constituição Tá nessa merda Ai A melhor constituição Do mundo Mas o povo Meu amigo Sempre se fode E eu falo aqui Cara Esquerda Direita São dois lados Da mesma moeda Estão do mesmo lado Da moeda Acho que é melhor Porque o nosso querido Bolsomito E seu governo No Kuk Servador Também Ferra o homem De bem Cada vez mais As mulheres Querem enfiar o nabo E elas trabalham Em conjunto A Peppa Pig Lá Joyce Hasselman Que cagou Na barriga Do Emerson Abraço Emerson Onde quer Se você esteja Lá na Europa Cagou Na barriga Tá fazendo Essa cagada No congresso De Ai Eu Se a defessora Não sei O que Das colheres Ai Tem aquela Piranha Gamer Lá Piranha Gamer A Janaína Pascoal Aqui na Alespe Ai De Fazer lei De que Homem Não pode Nem Tocar Em criança Lá Nas escolas Tal Tal A maior Parte Dos abusos Acontece Com mulheres Abusos Nas crianças Isso ela não enxerga Isso não enxerga E nessa Esquizofrenia Toda A gente Toma no nabo Toma nabo Todo dia Todo dia O dia todo É Bom Acho que Reclamar Faz bem Mas resolver Não resolve Nossa mentalidade É de gado O povo Nunca que faria Isso Entra em guerra Na internet Os bolsominios Lacradores Lá Na internet Eles entram em guerra Na vida real Não acontece Nada Não acontece Nada Chega De falar Desses assuntos Ruins Ai É O Bolsonaro Vai deixar A casa Organizada Pro Pro Molusco Seus Blue Caps Red Caps Se você for ver bem Assumir tudo Ai Foder de vez Com tudo Não tem Não tem esperança Nesse país Não tem esperança E é isso ai Vamos mandar uns Abracinhos Vamos Eu não fiz o Prost aqui Prost Alan Prost Eu não fiz o post De abraço Mas mesmo assim Eu vou mandar Pra alguns Aqui Mandar um abraço Pro Eric Fernando Tá sempre ai Conosco Mandar um abraço Também pro nosso Querido Felipe Seganfredo Nome bonito Felipe Abraço pra você Abraço Para o Cosme Honk 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 É nóis Um abraço Oh Que noite Um abraço Pra você Vinicius Do Gadu Cast E é isso ai Mais abraços Vamos ver aqui Mandar um abraço Pro Alan Barbosa Um abraço Também pro Adam Terion Ou Terion Sei lá Enfim Também pro Iande Castro Zucado Da Silva Esse Esse Sofreu muito Da mão do Zuc Daquele 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 Ali É Reptiliano Um abraço Ô Pedro Tachim Um abraço Pra você Você que é o cara Dos sons Um abraço Xerox Um abraço Pra você Tudo de bom Força É nóis Que voa Bruxão Também mandar um abraço Pro meu grupinho No Discord O IB Pessoal O Lucas Saifert Tá meio fora ali Tá estudando Pro Enem Tentando Medicina Pela 58ª vez Boa sorte Pro Luquinha Ele vai conseguir Se Deus quiser Um abraço Também pro Dante Um abraço Ô Romero Como é que eu esqueci De você Cara Do Um Mero Podcast Tô com o seu Aqui de Cyberpunk Do Parte 2 Engatilhado Pra ouvir É muito podcast É muito podcast Um abraço Pra você Vou ouvi-lo Hoje mesmo Vou ouvir Hoje mesmo Visitem o podcast Dele Um Mero Podcast Tá nos feeds Tá no Youtube Esse Não tem discurso De ódio De ódio Ontem Um abraço Também pro Raul Um abraço Pro Loki Um abraço Pro David Enfim Pra toda Galerinha Do IB Um abraço Também pro grupo Do Caducaster Debates Interessantes E também Um abraço Pro Ronkward Do grupo Do Tricel Agora ele fechou O grupo Se quiser entrar Dar uns limões Aí pra ele Limões Daquela The Live Lá Que ele tá fazendo Live lá Um abraço Pro grupo Aí Tem muito debate Interessante Pra galera Aí lá Do grupo Do Ronkward Ronk ronk Também mandar Um abraço Aqui pro Hernani Hernani Do Sociedade Primitiva Um abraço Pra você Cara Lembrei De você Hoje mesmo Porque eu fui cagar Sortei uma diarreia Aí quando eu vi Na privada Tava vermelho Eu tava Fiquei com muito medo Que fosse sangue E falei Puta que pariu Será que eu caguei Sangue agora? Será que eu vou morrer? Não sei o que Aí eu me lembrei De que ontem Eu comi bastante BTA Saiu vermelho O negócio Um abraço Pra você Hernani Nossa O grande Tá arrebentando Aí a boca do balão Como diria o outro Muito bons podcasts Principalmente Com o doutor Jerico E com o PM Que topou gravar Mostrou os dois lados Da PM Os nossos queridos Defensores da sociedade E é isso aí Minha gente Acho que eu vou Terminar aqui Vou pôr mais uma aulinha Eu acho que é de português Ainda Eu não tenho Muita aulinha gravada Mas o pior é que Eu fiquei chateado Pô O 31 Tinha aulinha Tinha algo Pra edificar a pessoa Pra ajudar a pessoa A aprender E eles bloqueiam Só por causa De um discursinho De ódio Bom e é isso aí Fiquem com mais uma aula Um abraço a todos Over and out E fiquem bem Tipos de discurso Do narrador Discurso direto O narrador Dá uma pausa Na sua narração E passa a citar Fielmente A fala do personagem O objetivo É transmitir Autenticidade Afastando o leitor Da responsabilidade Pelo que é dito Tem como principais Características Utilização de verbos Como Falar Responder Perguntar Indagar Declarar Exclamar Entre outros Utilização dos sinais De pontuação Travessão Exclamação Interrogação Dois pontos Aspas E a inserção Do discurso No meio do texto Exemplos A aluna Afirmou Dois pontos Na próxima linha Travessão Preciso estudar Muito para o teste O réu Exclamou Dois pontos Na outra linha Travessão Sou inocente Ponto de exclamação Discurso indireto O narrador da história Interfere na fala Do personagem Proferindo suas palavras Aqui Não encontramos As palavras Do personagem Tem como principais Características O discurso É narrado Em terceira pessoa Algumas vezes São utilizados Verbos de elocução Tais como Falar Responder Perguntar Indagar Declarar Exclamar Porém Não há utilização Travessão Pois geralmente As orações São subordinadas Ou seja Dependem De outras orações Por esse motivo É comum O uso De conjunções Exemplos A aluna Afirmara Que precisava Estudar Muito Para o teste O réu Exclamara Que era Inocente Discurso indireto Livre Permite Que os Acontecimentos Sejam Narrados Simultaneamente Estando as falas Do personagem Direta E integralmente Inseridas No discurso Do narrador Tem como Principais Características Não há marcas Que indiquem A separação Da fala Do narrador Da fala Do personagem Como verbos De elocução Sinais De pontuação E as conjunções Que aparecem Nos discursos Direto Indireto Conforme o desenvolvimento Da narração As falas Dos personagens Surgem espontaneamente Na primeira pessoa Do discurso Do narrador Que se encontra Na terceira pessoa O narrador É onisciente De todas as falas Sentimentos Reações E pensamentos Do personagem Exemplo Seu Tomé Da Bolandeira Falava bem Estragava os olhos Em cima De jornais E livros Mas não sabia Mandar Pedia Esquisitice De um homem Remediado Ser cortês Até o povo Censurava Aquelas maneiras Mas todos Obedeceram A ele Ah Quem disse Que não Obedeciam Podemos observar Neste exemplo Que a última reflexão Não é do narrador E sim Do personagem Pensando Sobre a questão Passagem Do discurso Direto Para o indireto No discurso Indireto Possui A primeira pessoa Enquanto no indireto É na terceira pessoa A alteração Na pontuação No discurso Direto Se usa frases Interrogativas Exclamativas E imperativas Com a pontuação Já no discurso Indireto Usam-se Frases Declarativas Conversão Dos pronomes No discurso Direto Nós temos O eu O mim Me Comigo Nós Nos Conosco Meu Meus Minha Minhas Nosso Nossos Nossa Nossas No indireto Nós temos Ele Ela Se Si Consigo O A Lhe Eles Elas Os As E Seus Seus Sua E Suas Conversão Dos tempos Verbais No presente Do indicativo No discurso Direto Muda para o Pretérito Imperfeito Do indicativo Pretérito Perfeito Do indicativo Muda para o Pretérito Mais que Perfeito Do indicativo Futuro Do presente Do indicativo Muda para o Futuro Do pretérito Do indicativo Presente E futuro Do subjuntivo Muda para o Pretérito Imperfeito Do subjuntivo O imperativo Muda para o Pretérito Interfeito Do subjuntivo Lembrando que S do discurso Direto Passa para o Discurso Indireto Adverbios E adjuntos Adverbiais Hoje e agora Muda para Naquele dia E naquele momento Amanhã Muda para No dia seguinte Aqui Aí K Mudam para Ali E lá E este Isto Muda para Aquele Aquilo Exemplos De conversão Do discurso Direto Para o Indireto Discurso Direto Eu comecei Minha dieta Ontem Discurso Indireto Ela disse Que começara Sua dieta No dia Anterior Discurso Direto Vou ali Agora E volto Rápido Discurso Indireto Ele disse Que ia lá Naquele momento E que voltava Rápido Discurso Direto Nós viajaremos Amanhã Discurso Indireto Eles disseram Que viajariam No dia seguinte